Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, em decorrer de um vídeo que eu acabei de fazer aqui, já dando engate, vamos fazer um vídeo aqui bem interessante também. Eu vejo que tem muita gente aqui que tem dúvida em questão do software do Red Dragon Ways, né? E em questão a isso, eu já entrei aqui no site aqui do Red Dragon mesmo, pra mostrar pra vocês aqui como é que a gente baixa esse software. Não sei se muitos de vocês já devem saber, mas pra quem não sabe, pra quem tem dúvida aí, é só entrar aqui no site aqui, direitinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui também com a câmera, com o celular, pra que fique melhor, pra vocês entenderem aqui o que eu tô querendo fazer. Eu vou baixar aqui direitinho, vou pegar o Red Dragon aqui, vou tentar dar uma adaptada aqui e mostrar pra vocês aqui como que eu faço aqui e tirar a dúvida de vocês e não tem segredo nenhum, beleza galera? Antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, se puder deixar um like aí, ajuda bastante aqui o canal, ajuda mesmo galera, como vocês já ajudam demais aqui. O feedback de vocês aqui é sempre bem importante, pra mim trazer mais conteúdo, melhorar o que eu tô fazendo aqui com vocês. Enfim galera, tamo junto aí, vamos para o vídeo aqui e mostrar direitinho como é que fica essa parada aqui do Red Dragon Ways, beleza? Tamo junto aí, vambora. Já tô aqui na tela do PC, tô mostrando direitinho pra vocês aqui, já tô aqui no site também do Red Dragon Ways, né? Como vocês podem ver aqui já tá a imagem, é bem tranquilo, vocês vão entrar aqui no site, aqui ó, vou voltar aqui até pra vocês verem na prática, no bruto. Aqui ó, o site vocês vão entrar, aí vai tá aqui ó, home, produtos, aí vocês vão aqui em acessórios, que nem eu fui ó, acessórios, vocês vão pesquisar por acessórios, vai ter várias coisas ó, bolsa, acessórios, Red Dragon e tal, acho que é o mouse, o teclado, aí o próprio adaptador que é o Eris. O nome não é tipo, a marca né, é o Eris, né? É o Eris que faz a magia aqui de a gente jogar com teclado e mouse nos consoles. Tem jogos galera, que dá pra gente jogar com teclado e mouse sem precisar de adaptador nenhum, mas o adaptador deixa mais próximo possível da sensibilidade de um PC. Pelo menos no meu ponto de vista, eu já joguei o Fortnite com teclado no próprio console embutido, não ficou a mesma coisa. E outra, questão de você jogar com headset, tipo de coisa, ele vai tipo, é, entrar nas portas USB e vai ficar sem acesso pra você colocar o headset. Você vai colocar um teclado num USB, o mouse na outra e onde você vai pôr o headset? Não tem como né, a não ser que você tenha um Playstation 4 Pro ou um Xbox que tenha 3 entradas e dê pra você vincular isso a um headset USB, né? Ou vincular o headset no controle, não sei, mas eu acho que não compensa tanto, é melhor ter um adaptador que já tenha sua funcionalidade. Beleza, aqui ó, tá o Red Dragon e o software, eu tô travando muito minha língua, beleza? Beleza, então aqui a gente vai aqui ó, baixar o software, não tem erro, ó lá, já tá baixando, é bem rápido, ele é o que? 6 megabytes, não tem erro nenhum. Já baixou aqui, claro, deu uma acelerada pro vídeo não ficar tão longo, né? Já baixou aqui, vamos aqui ó, exibir todos, mostrar a pasta do arquivo. Vamos no software. E aqui está o nosso, o que? O que é isso aqui? Aqui está o nosso software. Ignorar. Baixar e instalar. Deixa eu só fazer o procedimento. Beleza, tá instalando aí, olha aí, rapidinho. É bem simples, como vocês viram. O meu tá com senha, galera, porque tem senha de administrador. Então, a maioria dos nossos programas, jogos, software que eu instalo aqui, pede senha, é tranquilo. Finalmente aqui, né, foi instalado. Meu Deus, demorou demais. Talvez seja necessário reiniciar os aplicativos que exigem esse recurso. É, porque estava buscando aqui os recursos aqui. Beleza, vamos lá, vamos ver direitinho aqui como é que está isso aqui. Cara, eu nem lembro como é que está isso. Vamos ver. Mas eu lembro que da última vez que eu fiz, foi bem de boa. É bom que a gente vai fazendo aqui juntos, aqui, olha. Deixa eu ver, aqui foi onde eu mexi. Aqui tem um PDF. Sobre o aparelho, né, o produto, né, a descrição das coisas. Vamos ver aqui direitinho. Tem todas as informações aqui. Aqui é um software aqui, olha. Está mostrando aqui um manual do Reddrago, galera. Bem interessante aí, caso vocês aí se interessem, olha. Cada botão aqui, olha. Olha, tanto do Playstation, quanto do... Acho que é o Xbox 360, o Xbox One. Não. Nintendo. Acho que é o Play 3. Xbox One. E Play 4. Aí está aqui as configurações aqui. Se vocês vão dar no zoom aqui, vocês vão ver direitinho. Tem mais informações aqui também. Tem várias linguagens. Beleza? Vamos ver isso aqui. Deixa eu ver. Mas aqui não é nada demais. Software foi instalado. Software. Está aqui, né? Aqui vai instalar de novo? Se fosse aqui de novo, não é isso que eu quero fazer. Deixa eu ver aqui direitinho. Eu acho que eu fiz cagada. Aqui, ó. Está certo. Fiz não. Beleza? Então, beleza, galera. É aqui, ó. Aqui, como vocês verem, já está no PS3. Deixa eu dar o zoom aqui. Aqui está no PS3. Está o mouse e tudo. Aí, aqui vocês vão me colocar. De acordo com o que vocês vão fazer, né? O direcional e tal. Essas coisas. Modo turbo. Aqui está o Play 4. Simplesmente vocês vão clicar aqui, ó. Em salvar. Não vou mexer em nada aqui porque eu não conectei nada. Entendeu? Mas é só para mostrar para vocês. Aqui está o PS4. Xbox One. Eu acho que é o Swift. É. E o Play 3. O Xbox 360 não dá. É estranho isso. Que era para dar também, né? Mas, beleza. Está o PS4 que é o que eu uso. Aí, aqui vocês vão colocar as teclas. As coisas. Sei lá. Tipo, o que vocês quiserem. Entendeu? Aí, vocês vão e salva. Mas, aí, vocês conectam o Red Dragon aqui. Nele. E salva. Aí, já vai estar salvo no Red Dragon. Entendeu, galera? É bem simples. Vocês vão mexer aqui tudo e salvar aqui, ó. Tranquilo. Advance. Aí, vocês vão colocar a velocidade das teclas que vocês querem. Entendeu? Está vendo aqui, ó. Como está no Play 4. Já apareceu aqui. L1. Aí, você coloca aqui o que é o L1. Lá no jogo de tiro. O que é o X no jogo de tiro. Bolinha. Esse tipo de coisa. E aciona o turbo. Aí, vai ficar mais rápido. Entendeu a dinâmica. É até bem interessante isso aqui. Caso vocês gostem desse tipo de vídeo aqui, né? Comentem. Eu trago uma segunda parte sobre esse vídeo aqui. Mostrando como é que ficou o turbo. Aqui está o PS3. Aqui. Não sei por que está escrito PS3. Advance PS3. Sendo que está em Play 4. Mas, enfim. É mais ou menos isso aí que eu queria mostrar para vocês aí. Sobre esse software aqui do Red Dragon Iris. Não tem segredo nenhum. Quando vocês viram de baixo, olha lá. E aqui, ó. Direitinho. Vocês vão aqui nos acessórios. Tudo mais. Desce aqui até o final. Vai estar aqui, ó. Baixa o soft. Demora um pouquinho para instalar. Mas, quando instala, está aqui de boa. Vocês configuram aqui as teclas do teclado que vocês usam. Um detalhe importante é vocês usarem o teclado e mouse. Com fio. Nunca use sem fio. Porque ele não aceita. Beleza? Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Comentem aqui se vocês querem uma segunda parte desse vídeo aqui. E a gente faz uma parte mais um pouco detalhada. Aqui foi só um resumo. Beleza? Então, é nóis, galera. Tamo junto aí. Vou ficando por aqui. Falou. Beleza? É nóis. Beleza? Beleza?